Bom dia galera, vamos começar aqui a nossa nova análise. Primeira imagem aí do Yuri, a pranchinha ficou maneira, registrando a 6.3 Almerc, que já foi do Rikson, que doou para o nosso projeto lá, a gente faz uso compartilhado. Tá o Lucas, boa rasgada de backside, uma prancha que já deu uma fluidez maior ao surf dele, mais uma vez conseguiu arredondar. Cotovelo bem flexionado, olhar no ponto futuro, esse bracinho aqui podia estar um pouquinho mais flexionado, mas conseguiu manter um bom estilo. Funcionou bem, boa onda de backside, duas manobras parecidas, rasgadas na borda. Isso é bom, era o momento de teste da prancha, ali na junção acabou ficando. Leandro, Leandro, mais uma vez, uma advertência aqui, olha lá meu camarada. Mó direitão, vamos prestar mais atenção, mais visão sobre esse ombro daqui, esse ombrinho aqui direito, olhar por cima dele no momento do drop, durante a remada também, claro. Tá bom, mais atenção aí, mais um puxãozinho de orelha aí para você. Marcelinha bem pensativa, né, em relação à entrada no mar. Tá ficando já mais casca grossa, conseguindo pegar uma das maiores. Lucas super à vontade, ó, a prancha realmente deu uma projeção legal. Gostei dessa cavara também com o olhar no ponto certo. Foi bem no crítico lá, tentar manobrar. Aqui faltou uma rotação de tronco, né, o peito acabou ficando aberto, pela postura que a gente brinca, chamando de Jesus Cristo, e acabou isso trazendo um desequilíbrio. A manobra não foi bem completada. Vale a pena ressaltar aqui que a técnica correta facilita a volta da manobra também, ó. Boa cavada, chegou lá em cima, entrou bem, só que parou de fazer a rotação, abriu os braços, acabou desequilibrando. Perdeu o momento ali importante da cair. Rafael, o Dr. Rafael, ó, conseguiu aprumar bem a prancha. Aqui já começou a deixar o corpo cair pra trás um pouco, isso deu aquela desequilibrada, peso todo no pé de trás. Isso aí dificultou muito e aí reequilibrou um pouquinho tarde. Acabou ficando muito na base da onda. Uma coisa que eu tenho tocado muito com vocês, nesse assunto. A distância dessa base aqui que ele buscou até o límpio da onda, tá muito longe. Então essa linha mais curta aqui, ó, vai ser uma linha que vai dar mais chance de você manobrar aqui. Se você chega até aqui nesse drop super longo, ainda deu a desequilibradia pra trás, você perdeu toda a sua velocidade. A velocidade aqui ficou bem menor. Legal? Vamos ter mais atenção pra isso. Fazer essa curva o quanto antes de dominar essa borda. Botar a borda interna e nessa parte aqui botar a borda externa na água, colocar na água. A borda externa, olhando antes, fazendo antecipação com a parte superior do corpo, tudo isso. Tudo que a gente sempre tá treinando, é a hora de aplicar. Acabou ficando muito longo na cavada, perdeu a velocidade. Não conseguiu concluir bem a onda. Leandro aí tomando uma rabiada aí feia, porque o drop foi muito legal, muito bem colocado. Acabou não executando o drop, ele acha que se atrapalhou também, porque tá sendo rabiado, né? Mas que a entrada foi boa, foi. Pisou muito na frente aqui, ó. Acabou sofrendo um pouco. O camarada foi mesmo, não quis nem saber. Kaká com boa atitude, né? Tava boiando demais no fundo durante esse treino. Kaká e a Ana Marcela. Aqui veio, vale ressaltar, era o Yuri, ó. Eu mesmo parei de filmar, não reconheci por causa da camisa. Depois reconheci por causa do surf, mas já era tarde. Na parte da próxima a gente não perde mais, mas faz falta pra caramba a camisa ali, galera. Vamos procurar, tá sempre com o uniforme pra facilitar melhor o treino. O Lucas achou uma esquerda bem longa ali, acabou não querendo jogar na junção ali. Acho que era local pra fazer isso. Belo drop da Kaká. Um pouco na contramão, vamos dizer assim. Era uma onda um pouco fechada. Foi legal ela ter feito esse drop por conta própria. Uma atitude bacana, postura boa dos braços. O olhar bom. Firme, bem distribuída. Até o ponto de perder o controle na base da onda. Ondas lindas, ó. Bom tamanho. Essa aí, o Leandro até puxou o bico de última hora ali. Lucas. Pegando o rabinho da onda, deixando passar. Mais uma boa remada aqui da Kaká. Meio embolado na espuma. Podia ter insistido, de repente deitada. Depois ficava em pé. Mas, ó. Tinha bastante direita aberta ali. Mas tudo bem, faz parte. Aqui a Marcelinha andando aquela puxada de bico básica. Tá bem próxima de conquistar a onda. Prefere desistir. Realmente era uma onda difícil. É uma onda tubular. É uma onda de nível alto, realmente. De dificuldade. Natural que esteja acontecendo isso, tá Marcelinha? A gente vai superar isso aí. Tudo é questão de treinamento. Tentou dropar despencando ali a Kaká. Mas não conseguiu colocar os dois pés no controle, né? Observando o drop aqui do Lucas. Colocou praticamente os pés na prancha. Sem muita dificuldade, né? Ó que dropão. Fica tudo mais favorável quando você dropa da maneira correta. Se a gente tem trabalhado aqui com o Lucas, que realmente tá faltando uma antecipação do movimento. O momento que ele vai pra cavada aqui, abre demais essa cavada. Dá muito tempo da onda correr. A onda fica muito longe dele. E aí não permite uma boa manobra de saída. Dificilmente até ele acaba chegando nela. Mas uma tentativa da Marcelinha, ó. Essa sim tinha uma condição melhor. Já tava bem embalada. Poderia fazer esse drop. Mas também era uma onda difícil, ó. Mas já poderia estar de pé aqui, ó. Onda bonita. E que gera uma velocidade bem bacana. Vale a pena insistir. Beleza, equipe. Fazendo a parte 2 aqui do dia 14, o CCB. Treino aulas. O doutor Rafael Vasconcelos ali, ó. Demorou um pouco pra se posicionar em cima da prancha. Quando fez, acabou afundando demais o bico. Já atingiu logo a água ali. Causando aquela velha embicada, né? Vamos ter que ter mais atenção pra isso aí. Onda interessante do Leandro. Tá com boa entrada. Emagreceu. Tá mais fit. Tá mais em condições, ó. Demorou um pouco pra dar essa olhada pra frente. Eu gostei que ela aconteceu. Acredito que... Você já percebe a onda um pouco antes, ó. Tá muito preocupado com o drop ainda. Aqui já podia ter dado uma olhada pra frente, ó. Mas beleza. Ó. Ainda tá buscando o pé ali e tal. Buscando o bico. Olhou, beleza. Se garantiu, foi. Partiu pra frente. Esse é um momento importante, ó. Me parece que o braço esquerdo não tá fazendo um pivô muito adequado pra te jogar lá pra cima, ó. A gente precisava já ter ido pra cá, ó. Pra poder mesmo, fazendo uma linha simples, pelo menos usar essa parte alta, né? O highline da onda. Pra depois ter essa energia pra baixo de novo. e assim continuar mantendo a velocidade ou até aumentando em alguns casos. Ficou embaixo demais. Se complicou. Precisa subir pra descer. Aquela velha frase que a gente sempre repete, ó. Pela tentativa da cacá. Tá se atirando bem. Tá se jogando legal no drop. O joelho de trás saiu muito pra lateral da prancha. Isso não foi legal. Mas colocou os pés, né? A minha reclamação muito comum. Pés muito juntinho um do outro. Não tem como dar certo, não. Muito difícil. Fica muito mais difícil assim. Né? Precisava ter um pé nessa rabeta aqui, ó. Pra que o bico não entrasse na água. Tá bom, Cacá? Mais atenção. A velocidade foi boa, mas a técnica não encaixou. A onda era casca grossa. A onda era difícil. Só pra registrar. Aqui tá o Lucas tentando, lutando pra antecipar esse bottom turn dele. Agora ficou bem encaixado. A manobra entrou muito bonita. Eu já tinha visto essa manobra antes. Uma das melhores manobras que eu já vi o Lucas fazer. Parabéns, Lucas. Aí, ó. Um bom momento. Mudou a linha de surf. Fechou mais em relação ao outro dia, né? Essa até se empolgou um pouco demais. Estendeu demais o corpo. Né? Se animou demais ali com a primeira. Pensou em dar a outra mais forte agora. Usou o leap pra isso. Estendeu demais. A rabeta saiu. Acabou não funcionando bem como ele queria, mas valeu a intenção. Belo surf. Mais uma do Leandro aqui que fica faltando esse approach melhor, né? Essa aproximação melhor do leap aqui na direita. depois você tenta buscar, mas já é tarde. É importante antecipar essa situação aí. Rafael Vasconcelos buscou o lugar certo da onda pra surfar. Bacana. Legal que voltou, ó. Olhou pra frente, viu que tava muito na frente. Olhou pra trás, confirmou isso. E desceu de novo. Legal. Conseguiu chegar mais perto da onda. Aqui já precisa fazer essa acabada. Né? A mesma situação que eu falei na parte 1 do treino, ó. Aqui a gente precisa encurtar. Se você ainda tá apontando pra baixo, você ainda vai descer mais. Descendo mais, vai parar mais. Olha lá. Essa curva, ela aconteceu. Porém, a prancha foi parando. Porque abriu demais a curva. Mais uma vez, a gente toca no assunto, tá bom? Vamos batalhar isso aí. Eu lembro que a gente trabalhou na praia e me lembro que no final tem uma onda que você faz isso melhor. Bacana. Kaká pensou muito. Resolveu ir, ó. Meia encaixadinha, mó estilo. Muito legal. Gostei muito desse drop até o momento que ela deixa cair o corpo pra trás por parar de colocar peso no pé da frente. Aqui ela botou peso no pé da frente. Em algum momento ela aliviou. A partir daqui ela começa a jogar o peso pra trás, ó. Aí já juntou os pés. Isso se complicou. Mas foi bem legal o começo do drop. Tem que dar continuidade nessa linha aí de trabalho. Leandro aí, ó. Sempre se jogando no crítico. Isso é bom. Vai colher frutos disso. Mas ainda, de novo aqui, mostrando, ó. Demorando a subir. Demorando aí pra parte alta da onda, ó. Foi descendo, 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 descendo. Tem que encurtar esse movimento aqui, esse... percorrer mais aqui, ó. Aí você vai poder de novo e assim vai. A onda vai reformando e vai te dando essa possibilidade. Mais atenção pra não perder tempo. Drop bem ousado ali do Lucas. Dropou atrasadão. Chegou na onda já. Tá dando as amareladas pra essas junções, hein, meu queridão. Vamos pensar nelas também. Eu sei que elas são perigosas, são grandes. Mas, o teu caminho é acertar essas manobras aí, ó. Essa especialmente estava maior do que a onda que ele vinha. É até aconselhado isso aí. Acho que quero ver mais surf. Gostei do Yuri com essa prancha, ó. Consegui reconhecer melhor o Yuri depois. Já com uma inclinação melhor, uma intencionalidade maior no surf. conseguiu chegar no topo da onda, ganhou velocidade e foi pra segunda manobra. Já deu uma melhorada no surf visivelmente. Essa prancha já deu mais projeção. Ela jogou em cima. Aqui houve um desequilíbrio dos braços. Deveria estar com os braços ao contrário, né. O lado esquerdo mais pra cá e o lado direito mais pra lá, né. O esquerdo deveria estar mais aqui e o direito lá por trás da cabeça deveria estar mais aqui. Já voltando ao invés de estar ainda como se estivesse indo, né. Parece que ainda está na ida. Na verdade deveria ter determinado mais a volta. Aqui reequilibrou bem. Está com uma boa postura. Partiu pra uma manobra no leap. Mas de novo os braços deram uma invertida. A manobra não chegou a virar um floater, né. Não chegou em cima do leap. E a onda estava bem buraco difícil de manobrar. Acabou caindo. Mas foi um bom momento ali de aproveitamento. Vacão do blecão. Nosso auxiliar técnico. Lucas tentando achar um tubinho ali. Olha, Yuri com boa remada com essa prancha também. Partiu bem pra frente. Começou a puxar a manobra um pouco longe. Aí acabou tendo essa entrada de borda que inviabilizou o cutback. Era um bom momento pra botar o cutback. A leitura foi boa mas faltou realmente encortar o movimento. O blecão fazendo um late take off aí. Já partindo pra manobra. Foi legal. A tensão aqui. Dropou atrasado. Estava atrasado mesmo. Conseguiu se aprumar. Olhou bem pra onde queria ir. Atingiu o leap. Um pouco atrasado e acabou não voltando. Mas foi uma boa tentativa. grande blecão, hein? Botando pra dentro do tubo. Doutor Rafael fazendo drop drop desistente, né? Desistiu do drop, né? Não chegou a fazer. Agarrou um pouquinho no leap. Podia ter insistido em fazer esse drop. Ainda tinha um pouquinho de parede. Acho que vale a pena dar uma insistida. Lucas começou a querer bater na junção. Aqui errou o tempo da manobra. Entrou atrasado no leap. Fez uma cavada. Preferiu subir mais na diagonal. Só que a prancha passou do leap. Ao invés de usar o leap como ponto de apoio, acabou passando por ele. Essa foi uma situação já melhor do Rafael. O Rafael já entrou mais rápido na onda, definiu mais, já olhou pra frente logo que colocou os pés e teve a atitude de botar a borda na água e já buscar a parede. Essa onda fechou, mas essa foi a melhor atitude de todos os drops pra direita que ele fez ali nesse dia. Foi bacana. Aqui é o registro da Kaká muito cansada, né? O mar tava forte. Ainda mais que as meninas surfam com pranchas grandes. Bom cutback aí do Black. Botou uns anos 70 ali, mas foi legal. Camaradinha aí que eu aproveitei pra filmar mais uma das dele. O Lucas de novo. Pegando todas, né? Interessante aqui, por que não usar um movimento de escalada? Buscou a parede. Parece que o único objetivo é buscar a parede. Não é. Botou a cavada. Sentiu que tá atrasado? Olha essa área aqui pra trabalhar uma manobra. Olha aqui que bacana. Não existe só essa área pra dar rasgada. A gente tem que usar essa parte mais crítica da onda. Então o olhar aqui do surfista tem que ser pra cá, ó. Naturalmente a gente sabe que vem uma junção lá. Mas enquanto isso, se der pra fazer uma manobra só, é melhor fazer aqui. Acabou perdendo o tempo da onda e não se deu bem. Aqui mais uma tentativa rápida do Rafael. Acabou. Não dando certo. A onda era muito buraco. Marcelinha pensando três, quatro vezes, ó. Mais uma onda buraquinho passando por ela. Não teve confiança de dropar. É isso aí. Aí beleza. Veio a menorzinha. Vamos pegar. O importante é estar pegando a casca ali, engrossando a casca. Pegando o jeito. E vamos pra frente. Mandinha fraca da Marcelinha. Todo mundo já viu ela pegando coisa melhor, mas é assim mesmo. O mar, quanto mais independência a gente dá pros alunos, fica realmente mais difícil de surfar. Tá lá o Yuri, ó. Deixando muitos braços pra um lado só, Yuri. Atenção. Vamos ter atenção com isso. Os dois braços pro lado de cá, ó. A gente pode ressaltar os braços aqui, ó. quando na verdade a gente precisava já ter esse conjunto direcionado pro lado que você tá indo. Daria tempo, de repente, de levantar essa batida onde você queria aqui. De repente, esse tempo perdido aqui no início, com esses braços pra trás, fez o giro do tronco demorar mais a acontecer. E quando era a hora do braço esquerdo já estar lá em cima manobrando, ele ainda tava tímido e recolhido próximo ao corpo. Então, com certeza, um drop mais encaixadinho ali com o braço de cada lado já da prancha e tudo isso vai te facilitar. O Blackondon dando uma boa rasgada de backside, definindo o que é que só ia fazer uma na onda. Filmei a Kaká tomando várias ondas na cabeça. No finalzinho, qualquer espuminha já tava arrancando a prancha da mão dela e tal. Mostra como é importante o condicionamento físico, uma boa alimentação de manhã antes de chegar no treino. O treino foi bem exigente. mas é isso aí, era um dia lindo com altas ondas, ó. Bom cutback do Yuri. Ainda pode soltar mais esse braço esquerdo e pode ser mais líder ainda. A gente precisa conquistar, Yuri, ó. Olha teu braço de novo aqui, ó. Próximo a essa linha central do corpo. O braço esquerdo ele precisa atingir esse lado de cá, ó. A gente precisa ter um giro mais completo aí desse tronco e esse braço esquerdo que vai ser o seu braço líder. Então, mais liberdade pra esse braço esquerdo vir pra cá. Você vê que ele veio o suficiente pra trazer a sua prancha até essa angulação. Você fez um cutback completo. Bacana. Se você usar melhor esse braço esquerdo ainda vai conseguir bater na espuma na volta. Rafael foi numa de backside ali e acabou pegando umas ondas meio pequenas fechando embaixo. O Lucas tava realmente mais encaixado com o mar. Embora essas manobras de leap de frontside não saíram boas. Saíram boas as de borda nas ondas com parede. E trabalhar mais surfar mais no crítico. Onda linda, hein. Olha essa onda linda. Parece que tá no Hawaii. Bela onda aí do Yuri. Acabou que foi fechadeira mas um momento muito bonito da caída. Finalzinho do treino já. Galera saindo. Conseguimos aproveitar bem. O mar tava com boas condições. Rafael deu uma insistidazinha na direita. Foi um momento até de mais controle da prancha. Acabou deixando ela parar no final. Mas ó, percebendo onde tava. Já olhou pra frente. olhou pra cá de novo. Jogou pra frente mais uma vez. E acabou estolando ali perdendo a velocidade. Mas já esboçou a compreensão do que foi trabalhado desde o começo da caída até o final. já mostrou a compreensão do que a gente tá querendo pra melhorar o surf. Mais uma vaca ali. Isso aí já é do começo da caída. Então é isso galera. Obrigado a vocês aí mais uma vez estarem em treino com a gente. E a gente se vê na próxima aí. Amanhã tem mais. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.